e a partir de agora você acompanha e participa do futebol em rede o melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Olá amigos, um grande abraço, eu sou Fábio Seródio, esse senhor de camisa azul é o Luiz Carlos Quartarolo, estamos de volta depois de pegar uma gripe meia rebuscada no final de semana, estamos de volta tradicionalmente às segundas e sextas das oito da noite, com o programa Futebol em Rede, que é um programa que a gente traz aqui as novidades do esporte, debate, conversa, sempre com bom humor a respeito desses temas. Se você gosta da gente, por favor, vá ao nosso canal do YouTube, www.youtube.com.br Futebol em Rede, pequeno, tudo junto, caixa baixa, diriam os jornalistas. Tudo junto, clica lá, se inscreve, que você vai ajudar bastante essa dupla a permanecer conversando sobre esporte. Gratuitamente, sem você pagar nada, fica à disposição de vocês mais de cem personagens sobre o futebol de uma maneira geral, imprensa também está lá, você assiste gratuitamente a hora que você quer, quantas vezes você quiser, adquire cultura esportiva, isso é muito legal, e também pode olhar, criticar a gente, comentar, fazer o que você quiser, baixar, liberdade total aqui no Futebol em Rede. Quartarolo, um abraço para você, boa noite, antes de tudo e mais nada, por favor, desfile as nossas redes sociais para que todos possam acompanhar a gente miniciosamente. como diria João Antônio de Carvalho, nos mínimos detalhes. Um abraço a você, meu caro Pácero, de boa noite, a você que nos acompanha mais uma vez aqui na Altv, a TV da internet, a primeira TV da web, a Alberto Luquete, o nosso abraço, ao Sérgio Oliveira, o nosso coordenador sem pasta, a Altv, realmente foi a primeira TV da internet, tem uma grade muito especial para você, a sua disposição, e nós estamos também nessa grade todas as segundas-feiras, hoje é segunda, a partir das vinte horas, e também na sexta-feira, das vinte às vinte e uma horas. Boa semana para você, já já começa o mês de novembro, de dezembro último, né? Que coisa, hein? É, estamos chegando lá, estamos chegando lá, o Papai Noel já está arrumando sua roupa, já recolheu as renas, saco cheio, o palmeirense está feliz da vida, já ganhou presente antecipado, parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras, parabéns também ao Flamengo, por chegar à final, enfim, vamos falar de tudo isso, de campeonato brasileiro, mas sobre redes sociais, estamos com vocês também nas redes sociais, no Facebook, os nossos particulares do Papo Seródio, do Quartarolo, e também, é claro, da Altv, estamos no YouTube já citado pelo nosso Papo Seródio, estamos no Instagram, onde a gente faz as nossas lives ao vivo, logo, live ao vivo é demais, né? A nossa live, né? Sempre ao vivo, é claro. Após os jogos mais importantes da temporada, a gente tem feito muita coisa legal lá, e nas terças-feiras nós teremos, e temos sempre o Futebol em Rede Entrevista, a partir das 20 horas, sempre com uma matéria inédita, com gente importante da imprensa, do futebol, gente que já tem história para contar para você também. E nesta terça-feira estamos produzindo um material muito especial sobre Palmeiras. É, vamos debater o Palmeiras, vamos debater, debater, debater. Não, e com a presença de dois torcedores ilustres do Palmeiras, que já trabalharam no Palmeiras, já foram assessores, já foram homens de imprensa, não vamos dizer aqui agora, mas a verdade é que é um programa muito legal de gente que conhece o Palmeiras por dentro e por fora. Estamos também no Twitter, no Facebook, no Spotify, à sua disposição, na hora que você quiser, e também na Paradise FM, no horário alternativo. A gente pede desculpa, André Serone, porque parece que você também, ela pegou você, né? A gripe, né? Pegou, pegou. Que coisa, rapaz, olha, faz umas duas semanas e a gente não consegue melhorar, já tomei tudo quanto é tipo de chá, já pedi divórcio duas vezes, mas ela não me desgarra. De qualquer maneira, estamos aqui, né? Então, eu ainda estou suando bastante, estou tomando remédio para ver se melhora, vamos ver, em primeiro lugar, quero aqui deixar público, meus cumprimentos, meus parabéns, a Sociedade Esportiva Palmeiras, legitimamente, bicampeão da Libertadores da América, tem três títulos, mas seguirinho, dois, bicampeão da Libertadores da América, pensa que é pouco feito, não, é muito bom, parabéns ao Palmeiras, merecidamente campeão, mereceu, nós vamos falar do jogo já, já, e antes de tudo e mais nada, eu prometi aqui e vou cumprir. Aqui está a camisa na Sociedade Esportiva Palmeiras. Bonita, hein? Camisa campeã, hein? É justamente a do Rafael Veiga, ok? Deu para ver aí, Corta Lula? Dá para ver, uma beleza. Que foi o autor do primeiro gol, da decisão da Libertadores da América, o Quartarolo vai ficar falando enquanto eu coloco a camisa, porque eu vou me falar do Palmeiras e o vestido de palmeirense. Vamos lá, Corta Lula. Você vai fazer um striptease? Música, música, maestro, música. Fábio Ceródio, ponha o braço direito, o braço esquerdo, enfia o pescoço na camisa, vai baixando, uma beleza. E coube, e coube, ah, nego. Rafael Veiga, aí está Rafael Veiga, Ceródio. Isso. Parabéns, Ceródio, parabéns. Olha, eu vou falar um negócio para vocês, o Quartarolo, vocês já sabem, eu tenho carinho e torço para o Flamengo, então, carinho especial pelo Flamengo. Acreditava que o Flamengo poderia ser campeão da Libertadores, errei. Quanto a isso, não há dúvida, ok? Também, eu não sou obrigado a acertar tudo, eu sou obrigado a acertar os números da Mega Sena, mas há 57 anos que eu não consigo. Então, eu prometi, está aqui a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras, um clube que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, meu avô era palestrino, vivi uma época, um começo de carreira, cobrindo um tal de Luiz Carlos Quartarolo, que era o setorista do Palmeiras, ele deu uma aneia, tal, e eu ia lá, cobri o Palmeiras, depois fiquei um tempo no lugar dele também, no Palmeiras, segundo ele ficou no meu lugar no Corinthians, tenho muita história na Sociedade Esportiva Palmeiras, um carinho muito grande pelo Palmeiras, parabéns mais uma vez, legitimamente campeão. Quartarolo, o jogo, até que foi legal, tivemos prorrogação, foi legal, disputado, mas é incontestável que desde o início da partida, quem tomou conta do jogo foi o Palmeiras. O Palmeiras, a estratégia de Avel Freira, de hoje é bestial, incontestavelmente bestial, fez o Aleira e estratégia dele na final da Libertadores. Perfeito. Acertou no Mike, o Mike fez o passe para o Rafael Veiga, para o seu primeiro gol, acertou na substituição de colocar o espiroqueta do Davidson para pegar a bola errada do Andrés Pereira, quer dizer, ele acertou em tudo. Parabéns ao Abel Ferreira, Quartarolo, parabéns ao Palmeiras, para mim, resultado justo e incontestável. E para você, Quartarolo? Olha, o Palmeiras mereceu, acho que fez um belíssimo o primeiro tempo, até fugindo um pouco da sua característica, a escalação do Gomes um pouco mais pela direita, travando o lado forte da equipe do Flamengo, realmente funcionou. E mais, né, o Mike talvez tenha feito a sua melhor partida com a camisa do Palmeiras. Uma linha de cinco na defesa, que foi contestada, quando divulgada a escalação, foi contestada. Sim, mas aí que tá. Piqueires de zagueiro, o Gabriel, o Scarpa, jogando lateral e esquerda. De ala, né, de ala. Ele fez um trabalho muito bom, taticamente falando, travando todas as principais jogadas do Flamengo. O Flamengo é muito forte, mesmo assim, conseguiu arranjar algum espaço. O Mike fez a melhor partida dele com a camisa do Palmeiras, com certeza, né? E calou a boca de todo mundo que tava desconfiado, inclusive muito palmeirense, nossa, o Mike, o Mike, ah, é melhor o Gabriel Menino, mas o Gabriel Menino, embora tenha muito potencial, faz um bom tempo que não joga bem, e mais do que isso, não é lateral, lateral. O Mike não. Até, inclusive, a bola que ele deu pro Rafael Veiga, aquele contra, o ataque foi muito bonito, né? Lançamento do Gomes pro Mike, o Mike pro Rafael Veiga, pegou a defesa do Flamengo, toda exposta, que é um defeito do Flamengo já de muito tempo, não é só de agora, não, né? É um time que ataca muito e que deixa muitos passos atrás, soube aproveitar o Palmeiras, contou com a falha, na minha opinião, do Diego Alves, faz parte, aquela bola era defensável, mas a construção da jogada do Palmeiras foi maravilhosa. E depois aconteceu, o segundo tempo do Flamengo achei melhor que o do Palmeiras, não foi, o Palmeiras foi muito melhor que o Flamengo no primeiro tempo, e o Flamengo foi um pouco melhor que o Palmeiras no segundo, pressionou, aí o Gabigol, você tem que tirar o chapéu, o cara faz gol mesmo, não tem jeito, final de Libertadores já é a segunda, são três gols em dois jogos, ah, porque o cara falhou, não interessa, o cara faz gol. E aquela bola também, na minha opinião, para um goleiro do nível do Everton, não podia passar ali, mas é o tal negócio, acontece. Aí empatou o jogo, e na prorrogação a gente esperava um cansaço muito grande dos times. Quando entrou o Davidson, saiu justamente o Rafael Veiga, que é batedor de pênalti, né? Ou seja, caramba, e agora, né? O que o português está pensando? Vai levar para os pênaltis? Aí muita gente, né, critica o Davidson, o menino maluquinho, até fiz um texto hoje no nosso blog, lá no Twitter, no Twitter, não, no site do Futebol em Rede, né? Eu escrevi lá sobre o Botafogo hoje. É, eu escrevi sobre o Davidson, porque tem muita hipocrisia. Os caras, é porque o Davidson não é um bom exemplo. Amigo, primeiro que jogador de futebol não tem que ser exemplo para filho de ninguém, quem tem que ser exemplo para nossas filhas, o nosso filho é o Luiz Carlos de Cortarone, o Papo Serotti, é o pessoal da família. Ele é assim, ele é espiruqueta, ele é maluquinho, mas pelo que eu sei, Serotti, isso até escrevi no texto, ele é um cara muito legal com os companheiros, até que os companheiros adoram o Davidson, e ele tem sido um jogador útil, foi útil em 2018, era titular do Felipão, e entrou no jogo, e aí mais uma vez... Vale lembrar que o Abel Ferreira não queria ele. Sim, e ele convenceu o Abel, né, que devia ficar, né, porque isso é postura legal também do profissional. Que ele é espiruqueta, que ele tentou cavar uma falta com a mão do juiz, foi até engraçado, o próprio Pitana falou, não, não, quem te empurrou foi eu, tá tudo certo, não foi pé, não foi pau, não foi nada. Muito engraçado, ele passa do ponto, às vezes passa do ponto, ele é provocador, como os jogadores da década de 70, o Antivar, verdade, mas é um cara iluminado, fez o gol mais importante da vida dele, entrou para a história de um dos times mais importantes do futebol mundial, e para encerrar nessa participaçãozinha aqui, da gente vai falar mais, é claro, e aconteceu de novo, né, Serotti? Aquele gol, num momento fatal, na saídinha de bola maldita, que a gente vive falando, não se joga a bola no meio, na frente da área. Ah, tudo bem, o Davi Luiz não podia devolver a bola ali, o Andrés Pereira dormiu, é verdade, mas os dois para mim falharam. E daí, aí o Diego Alves até que fez o que podia, a bola bateu ainda nele, mas aí dois a um, parabéns ao Palmeiras, parabéns ao Galiote, parabéns ao eleito, já vai para o Mundial, tem mais uma chance de ganhar o Mundial, mas olha, realmente, parabéns ao Palmeiras, grande campeão, tricampeão da Libertadores, parabéns. Fez história com justiça, venceu melhor, não foi nada arrumado, que ultimamente aí, sabe, para desconfiar, mas não, não é Libertadores, não. O Palmeiras foi, na minha opinião, justamente campeão, merecidamente campeão, e quando o time merece, a gente tem que aplaudir, e ah, você criticou a Ferreira lá atrás, eu burro. Sim, mas críticas e elogios são pontuais. Aqui não tenho nada contra o Abel Ferreira, pelo contrário, eu achei até bonitinho, mas a questão não é essa, a questão é que quando faz certo, elogios. Quando faz errado, críticas, isso faz parte. O Quartarola acaba de citar aí um monte de cara que errou no jogo. Cara, se ninguém errar, é zero a zero. quando errou, errou. É, faz parte. É por isso que vamos crucificar o cara, né? Ninguém pode ser crucificado por cometer um erro, nós vamos falar do Andréas Pereira por aviso, falar do Flamengo depois, que o Flamengo já tem um monte de notícia, mas merecidamente o Palmeiras levou o título. E você sabe que as coisas, a bola rola, a bola não para. Então, mal o Palmeiras embarcou ainda feliz, vai ter jogo para fazer, deve poupar todo mundo. Se eu sou se eu sou o Abel Ferreira, eu não vou no jogo. Não vou no jogo. Não, mas vai ter que cumprir tabela e tal. E hoje a FIFA fez o sorteio do Mundial. O Mundial tão sonhado, faltam dois jogos para o título Mundial, 3 a 12 de fevereiro nos Emirados Árabes, participam no Mundial. Palmeiras, campeão da Libertadores da América, o Chelsea, campeão da Liga dos Campeões da Europa, o Al-Ilau, da Arábia Saudita, o Awali, do Egito, o Monterrey do México, o Auckland, da Nova Zelândia, o Al-Jazeera dos Emirados Árabes. E aí, no sorteio, o Palmeiras será dois jogos e entra numa semifinal e depois vai para a possível final. O jogo da semifinal será entre o vencedor de Awali, do Egito, e o Monterrey do México. Lembrando que o Awali foi aquele que colocou o Palmeiras em que lugar? Quarto. Quarto lugar no Mundial passado. Então, será uma revanche se o Awali chegar lá. Também tem essa, né? Pode ser o Monterrey. Ah, Seródi, mas também time mexicano, né? Tudo indica... É, mas quem fez o Palmeiras jogar com o Awali foi o Tigres do México, né? Então, é por isso que eu falei, ah, Seródi, time mexicano. Então, o Palmeiras será que superar essa dor para chegar eventualmente numa final contra o Chelsea, se o Chelsea fizer a parte dele. Quarto, você, depois de ver o título do Palmeiras tão bonito no final de semana, já começa a olhar para o Mundial pensando assim, agora vai! Seródi, sabe o que eu analiso? É claro que aquilo que você falou, né? Estamos aí há três meses do Mundial, né? Aproximadamente. Muita coisa pode acontecer, o Abel Ferreira até está com muita saudade de casa, a Leila Pereira vai tentar convencê-lo a ficar aqui, dizem que ele tem uma boa proposta do futebol árabe, também do futebol português. Ele já tinha dado a dica de que não queria ficar. É, a imprensa portuguesa está dizendo que ele não vai ficar e lá os caras devem ter mais informações que a gente sobre ele. De qualquer maneira, eu acho assim, o Chelsea é favorito para ser campeão do mundo, ponto. Só que o Chelsea não é o Barcelona de 2011, 2010. É um grande time do mundo hoje, mas não é igual o time do Messi, do Soares naquela época, não tem nem comparação, entendeu? Então é um time que pode ser batido, pode ser batido pelo Palmeiras, sim. Se fosse, o Tite uma vez me falou, deve ter falado para você também, uma entrevista, inclusive na Jovem Pan, ele falou assim, olha, o Santos perdeu para o Barcelona no ano anterior por 4 a 0 e não viu a bola. Foi o maior momento daquele time do Guardiola. Se fosse o Barcelona e não o Chelsea na final, dificilmente o Corinthians seria campeão. Mas era o Chelsea, que era um time inferior, era grande time, mas era inferior, né? Inclusive o técnico era muito discutido naquela época. Agora a situação, o Chelsea de hoje eu acho que está mais arrumado, aquela coisa toda, mas é o time... O Neymar adora, o Thomas Tuchel. Mas é um time que o Palmeiras pode bater, sim. Eu acho que dá jogo. Assim como deu jogo, Flamengo e Liverpool. Liverpool melhor que o Flamengo, mas deu jogo. Não foi aquele aquela pancada que, sabe, passou por cima. Então acho que vai dar jogo e o Palmeiras tem direito de sonhar, sim. Até porque o Palmeiras, a gente sempre discutiu assim, né, Serota? Você olha para o time do Flamengo, individualmente, principalmente do meio para frente, tem mais jogador que o Palmeiras, mas coletivamente o Palmeiras é melhor. E mostrou de novo. E aí já passa pelo trabalho do treinador. Então, parabéns ao Abel Ferreira. Eu acho que o Palmeiras tem direito de sonhar e sonhar não custa nada. Agora a Dona Leila vai ser o primeiro campeonato que a Dona Leila, como presidenta do Palmeiras, vai aparecer. Ela vai ter alguns desafios pela frente. Definir essa história do Abel Ferreira, que precisa definir logo. Não vai pagar o avião para ele ir para Portugal, que ele pode não embarcar na volta. Então, tem que definir antes de deixar ele ir para Portugal. E tem que resolver. Felipe Melo, que ela ama. Ah, mas eu arredovalia, hein? Sim. Oh, campeão da Libertadores. O cara fez um discurso lá, meio maluco, mas sei lá. É bom jogador. Deus, tirou a dor. Tudo bem. Os vencedores e as batatas. Então, deixa ele falar o que ele quiser. O Davidson vai ficar sem contrato no meio do ano. Já virou um mitológico jogador do Palmeiras. Apagou até o Breno Lopes, porque daqui para frente vocês vão lembrar o Davidson. Vou ter certeza disso. E vai ter que contratar a Cortarola, porque por mais que o Palmeiras seja um grande time, e o Palmeiras é um grande time, não dá para você ficar apostando na mesma pizza todo dia, uma hora vai enjoar. Então, vai ter que colocar umas azeitonas, umas coisas novas lá, para ver se vai uma cara nova nessa pizza. Estão falando demais de Soteldo, naquele chaveirinho da Vila Belmiro, e estão falando da volta do Ricardo Goulart, que foi, mas não voltou, mas voltou e não foi ainda. E ninguém consegue entender esse rebu do Ricardo Goulart. Pouco ou muito para a dona Leila resolver, eu acho que o Palmeiras, o Palmeiras tem uma base excelente, o Palmeiras, o próprio Mike, que era discutível, não dá para ser discutível, tem que permanecer. O Marcos Rocha, eu acho bom lateral. Os meninos, o Patrick de Paula, entrou no jogo como se estivesse jogando, comendo um... É um ótimo jogador. Tomando uma sopa, não sentiu a final, jogou, jogou tranquilamente. Eu acho que falta mais um lateral esquerdo, o Piquereza é bom. O Jorge, eu acho que não dá, o Jorge vive contundido, e o Vitor Luiz aprovou que não é um lateral à altura do elenco do Palmeiras, quebra galho. É. Eu vejo que precisa de, pelo menos, mais um zagueiro de nível, né? E quando precisa, o Palmeiras sofre. Hoje, o Jailson não deve permanecer, ou pelo menos essa era a ideia. Eu acho que vamos precisar de uma reserva bom para o Everton, o Everton é excelente, né? E no meio-campo, o Felipe Melo, eu renovaria por mais uma temporada, pelo menos. Só que agora começa aquele problema que é saudável e que acontece com todo o time campeão, Serotti. Você já sabe como é que é. O time campeão, você fica refém dele. Primeiro, que o jogador campeão, ele se valoriza. Daí é preciso dar mais dinheiro para ele, esticar o contrato, prorrogar o contrato, tudo isso gera um custo maior. Sem falar que jogadores como esses meninos, o próprio Rafael Veiga, outros jogadores, o próprio Rony, que não é nenhuma sumidade, mas já campeão de novo, esses jogadores provavelmente terão propostas, uma hora ou outra. E daí começa a entrar daquilo que o Flamengo entrou, perde jogador importante. Principalmente se for campeão do mundo, né? Sim. Porque eu não sei se você percebeu, Catarolo, o Palmeiras vai dar férias para o elenco agora, eles vão voltar agora em janeiro, campeonato paulista começa uma semana antes do Mundial. Sim, não vai jogar o paulista. Quer dizer, vai ter que ter alguma coisa alternativa, óbvio o Ferreira, o bestial para fazer isso, vai tentar fazer alguma coisa. E aí o Palmeiras embarca para o Mundial com toda aquela sobrecarga emocional que vai ser campeão do mundo. Ah, é o porco. A era o porco vai jogar de novo. Assim, se for, Catarolo, com certeza, o Palmeiras será o time mais assediado do futebol brasileiro. Mas acho que já é, hein? Porque tem jogadores lá de alto nível. Você citou o Patrick, tem o Danilo, não o Barbosa, mas esse Danilo, o menino que estava lá, é muito bom. Muito bom. O Scarpa é muito bom. Rafael Veiga, muito bom. Aliás, é uma pergunta que eu vou fazer no programa de amanhã para nossos convidados palmeirenses. Quem, além do Everton, que já está na seleção para a Copa do mundo, quem do Palmeiras vai né, se está na Copa? Porque agora o Palmeiras subiu de patamar, como diria Bruno Henrique. Ok? Então é um assunto delicado para o Palmeiras a partir de agora. O Palmeiras vai ter um sonho a ser realizado, que é o Mundial, e um pesadelo, que vai ser alvo de todo mundo aí. É, isso que eu falei. Você fica refém do elenco e outra. Para segurar jogador, você vai ter que fazer novos contratos. Você tem que prorrogar contratos, senão você pode perder lá na frente. O Gomes, por exemplo, é um jogador que vai interessar muito o time, de fora inclusive. É, é um jogador que não deu certo fora. Mas é, mas pelo que ele vem jogando... É, mas não deu certo lá. Lá ele é meio... Sim, mas é um jogador que tem mercado. Agora volta, volta com imagens recuperados. Não, e tem, é novo ainda né. Então isso aí é uma coisa que o Palmeiras vai ter que saber trabalhar. você lembra que o Flamengo campeão perdeu o quarto zagueiro, que o Jesus descobriu, que foi a grande sacada dele. Perdeu o Rafinha, que na verdade já estava no fim, fez uma bela, né, cagada na vida dele, de sair do Flamengo daquele jeito. É, e perdeu... O zagueiro lá, que era português também, fez uma grande cagada. Ele foi jogar no Arsenal, está apanhando de todo mundo. Sim, mas tudo bem. Ele está consolando o Edu Gaspar. Então você começa... O William foi para o Arsenal, caiu fora. O David Luiz foi para o Arsenal, caiu fora. O tonto lá, ficou. Sim. Não, e eu me lembro do São Paulo, que foi tricampeão com guardadas as divididas proporções, foi tricampeão brasileiro com o Munici. Chegou o momento que aqueles jogadores ficaram muito valorizados, já não rendiam mais o que se esperava, mas eles eram jogadores muito bem remunerados. E é difícil você se livrar disso, né, porque às vezes você vê num jogador que você sabe que não vai dar mais, né? Eu vivi isso no Corinthians. Eu vivi isso no Corinthians. Também. Eu fui campeão brasileiro em 2015 e eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu, por exemplo, resolvi... Eu estava com férias atrapalhadas, resolvi que encontraria o time em Orlando, porque o Corinthians voltou nas férias e foi para Orlando fazer pré-temporada e disputar aquela Flórida Cup. Quando eu cheguei, eu cheguei em Orlando e olhei o elenco e falei, nossa, teve duas baixas, né, que era o Renato Augusto e mais um na época. Eu fui falar com o presidente, ele falou assim para mim, calma, que nem começou. E foi uma saída atrás da outra, cara. Foi uma saída atrás da outra. E o Gil, que agora todo mundo aplaude, é um que teve que sair escondido do hotel porque ele estava negociado e não queria ficar. O Renato Augusto, que para mim, em todo respeito, é um baita cara, por usar um termo menos provocativo, foi um cara que chegou e falou assim, meu, é o seguinte, eu não tenho como, cara. Os caras não vão me pagar tanto. Sabe o que significa? Que se eu não jogar nada, amanhã eu estou andando aqui, piso no buraco, estou morto. Lá, se eu pisar no buraco, quem está morto é quem vai me pagar o salário. É indiscutível. O próprio presidente, o Roberto, que é um cara muito do bem, falou para ele, falou, filho, vai com Deus, cara. Tem jeito. Não dá para um cara que você paga R$100,00, R$200,00, R$300,00. Do dia para a noite, paga R$1,2 milhão. Ou R$2,00, né? No caso do Ricardo Goulart. Não dá. Não dá. Não, isso vai acontecer. Certamente. E o Palmeiras tem muito moleque bom para que isso aconteça. Eu tenho certeza que não para de tocar o telefone lá. A Dona Leia vai ter que atender muito. Agora, Seróio, tem uma outra situação, até brincando com isso, mas não é brincadeira, não. Agora que já passou tanto tempo, a gente pode falar, né? O Luiz Felipe Escolar era técnico do Palmeiras, campeão da Libertadores, em 99. E aí veio o assédio de vários times. Aí o Evair, o César Sampaio e o Zinho receberam propostas para jogar no futebol japonês. Depois até voltaram, lembra? O Serafim Del Grande falou assim, Nossa Senhora, a proposta que eles receberam era um negócio absurdo. Aí o César Sampaio, que é muito amigo nosso, também gente finíssima, e um cara do bem, né? Chegou assim e falou, poxa, Filipão, olha, a gente recebeu uma proposta assim, 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 sabe? É muita grana, é muita grana. Aí o Filipão falou assim, o que você está esperando? Vai! É um pedacinho, ó. O que você está esperando? Vai! E faz o seguinte, vê se tem um lugar para mim também, ainda brincou. porque era muita coisa. A diferença era demais, já era abissal. E depois os caras voltaram, ainda jogaram aqui. Então, o próprio Renato voltou agora, o Renato Augusto que você citou. Então, isso acontece, faz parte do jogo, da economia do futebol, não adianta. E tem mais uma coisa, né, Seródi? Eu venho falando há muito tempo, algumas coisas, algumas pessoas até acham que não é verdade. O grande time, hoje em dia, principalmente hoje, que ele é mais usado, ele demora de dois, três, quatro anos, no máximo. No máximo. Aí não vai se desfazer. Não só porque é mais usado, nunca passa disso, eu não sei, na época do Pelé, que era uma outra situação. Sim, verdade. Quartarouro, eu vou tirar a camisa do Palmeiras, não é por nada, não, porque essa camisa vai ser utilizada no nosso próximo programa, e vou falar sobre a camisa da Itália. Enquanto eu tiro, você pode falar aí o que você acha do próximo assunto. O Flamengo, Quartarouro. Meu Deus do céu. Vamos ficar assistindo o Seródi fazer o striptease, né? É uma coisa maravilhosa, né? Há quanto tempo que eu não vejo o striptease. Olha só que clave. Que beleza. Quanta sensualidade, quanta sexualidade. Há muito tempo que eu não vi o striptease ao vivo. Foi uma beleza. Ô, Seródi, ó. Você não vai falar que há muito tempo eu não me vejo pelado, porque aí... Não, aí não. Aí não. Striptease ao vivo, né? Inclusive, é bom nem ver, porque a gente nem sabe o que fazer e é capaz de morrer do coração. É bom que não sai da cabeça. É bom não ver pelado porque não sai mais da cabeça. É um trauma o resto da vida. E morre do coração. Isso é a camisa aqui da Itália. A Itália é campeã europeia. É a camisa do Chiesa, número 14. A FIFA está fazendo um doce danado para dizer quando vai ser aquele jogo Brasil e Argentina. Então, ó, quer ganhar essa camisa aqui? É original de fábrica. Não pense que é vagabunda, não. Está aqui, está aqui bonitinho. Linda, linda, linda. Linda. É 2XL. Cabe em muita gente, inclusive em mim. Ó, manda um e-mail para futebol e rede contato arroba gmail.com teu nomezinho, teu endereço, teu telefone. Se você ganhar, vão ter que entrar em contato e para embaixo. Quando será realizado o jogo andeado do Brasil e Argentina pela Anvisa? Faz a sua aposta. Se muita gente acertar o dia 25 de dezembro, a FIFA vai olhar, não tem nada para fazer nesse dia, quase ninguém tem o que fazer no dia 25 de dezembro é capaz de marcar Brasil e Argentina. Ah, você colocou lá? Muita gente colocou igual? Quem mandou o e-mail primeiro leva a camisa. É o critério de desempate. Então, não perca tempo com o seu palpite e mande aí o e-mail para futebol em rede contato arroba gmail.com para ganhar essa linda camisa da Itália. Pode ser uma camisa histórica. Não vai à Copa. Não vai à Copa, mas foi campeão europeia. Sim. Coisas do futebol. Quartarolo, eu, além de ficar na expectativa para saber do Mundial do Palmeiras, eu já tinha previsto isso no nosso último programa. Quem perder, o técnico cai. E caiu, o Gerardo Portaluppi. O Flamengo admitiu hoje que demitiu o treinador. O Maurício Souza, que não é o cara que faz desenho animado, vai ser o técnico do Flamengo até o final do campeonato. Ele também jogou a toalha. O Flamengo jogou tudo a toalha. Já sabe que não tem mais, né? É. 38 jogos, 25 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, 72% de aproveitamento. Renato Portaluppi, no Flamengo. É bom lembrar que o Renato, quando queria o cargo, falava com o elenco do Flamengo, eu ganho até o torneio da NASA. Não ganhou nada. Perdeu a Copa do Brasil, perdeu o Libertadores e perdeu o Brasileiro. Sim. Era esperado. Mas você acha que foi justo? Senhor, eu acho assim, é claro que esses números são a favor do Renato. Eu não acho que ele seja um mau treinador. Não. Ele não é um mau treinador. Mas na final, eu acho que ele falhou. Primeiro, o time que ele botou em campo não soube escapar da marcação do Palmeiras. O Palmeiras trabalhou melhor o tempo todo, taticamente. Segundo, você não pode botar o Pedro faltando tão pouco tempo para acabar o jogo. Você não pode botar Mas já era desespero. Então bota antes. É um jogador de área, é um jogador que faz gol. Ele errou ou não mudou no intervalo do jogo. Sim, ele demorou demais, demorou demais. Outra coisa, o melhor jogador do Flamengo no último mês, há uns 40 dias, chama-se Michael, que não é nenhum gênio. Não é o Zico, não é o Júlio César Lurigueler, não é o Andrade, não é nada disso. É um driblador que vem fazendo gol e está vivendo um grande momento. Eu acho que o futebol tem algumas leis sérias. O cara perguntou uma vez para o Pelé, poxa, Pelé, o Tostão entrou lá na área da Inglaterra, driblou todo mundo até a rainha, cruzou com o pé errado, que é o pé direito dele, você para a bola, você tinha todo o gol à sua frente e você é o Pelé, o maior goleador da história. Você toca no Jairzinho. Aí o Pelé fala assim, mas era o momento do Jair. Quer dizer, o cara tem que pensar nisso. O momento era do Michael. antes do Jairzinho, não é que isso podia perder com ele também. Mas antes do jogo, a gente escreveu, escreveu nas nossas redes sociais, que eu tiraria o Andréas Pereira, manteria o Michael e puxaria o Arrascaeta um pouco mais atrás. Chegaram a falar que o Arrascaeta ia ficar no banco. Aí ele caiu antes do jogo. Eu achava que o Arrascaeta... É, tem que jogar. Agora, ele cometeu uns erros também, bobos, ele é mau técnico? Não. Agora, o problema do Flamengo é o Jorge Jesus. É só Jesus salva. Qualquer técnico que chegar lá agora... Mas ele ficou abaixo do Rogério Senna, no Flamengo. Ficou? Abaixo do Rogério Senna. Aí que está, Seródi. Ele cria tanto lugar. Tem uma frase americana que você já ouviu. Cuidado com aquilo que você sonha. Você pode conseguir. Ele conseguiu. Agora, eu queria aplaudir o Deverson, porque o Deverson derrubou o Flamengo, foi derrubado pelo Pitana e derrubou o Renato Gaúcho. Olha, Portarouro, com relação ao Renato Portarouco, porque ele é bom treinador, mas o Renato, primeiro... A gripe está aqui ainda. É, eu ainda estou com a gripe também. Ele caiu na Arapuca do Palmeiras. Sim. E não soube sair. O Palmeiras foi muito bem armado pelo Abel Freire. Sim. tinha plano de voo e o Flamengo não tinha plano de voo. Flamengo ficou mais do que provado que é um amontoado de jogador. Plano de voo, plano de jogo, não teve nenhum. Deu a sorte do Arrascaeta voltar e jogou muito bem. Jogou mesmo. O Gabigol, pegue o que quiser, ele é fatal, se bobear, faz o dele. Ele deu azar, o Renato, que não é amontoado dos jogadores que ele tinha. Alguns entraram em campo com o pinico na mão. Você falou do Michael. O Michael é um jogador bom, mas contra o Palmeiras ele não ganhou uma. Ele nitidamente estava com o pinico na mão. Eu acho assim, eu acho que você, se você às vezes tira um jogador desse que está bem, o cara pode definhar, ou seja, você trabalha contra o cara, você elimina o cara. É um risco, é um risco, mas não é só isso. O cara, treinador, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu não acreditava que o Mike seria o belo jogador que foi na final. O grande jogador. Mas o cara que tem que acreditar e que tem que dar o diagnóstico não é o Fábio Seródi, o falador, o Quartarolo, o falador. Não, é o treinador. E quando o treinador pega do nada, pega o Mike, coloca no jogo decisivo, e o Mike joga o que joga, a gente tem que aplaudir o treinador, porra. O cara fez o certo, contrário a todos os linguarudos que existem no mundo. O Renato, com todo respeito, bom treinador ele é, mas ele fez o errado. Ele tirou o Michael, apostou o jogador que não estava inteiro, o Bruno Henrique que não estava inteiro. Nítido que o Bruno Henrique não estava inteiro. o Felipe Luiz que é um jogador veterano com 20 minutos de jogo, olha para o banco e quer sair. Everton Ribeiro mal. Everton Ribeiro, desde que o Tite levou para a seleção, nunca mais jogou bola no Flamengo. Nunca mais. Mas a culpa é do treinador, não só dele. O Flamengo foi para uma final de campeonato importante em Libertadores da América com o Nego que é ligado à diretoria e de torcida organizada bombardeando, entrando no STJD contra o Renato porque o Renato não comemorou o gol contra o Grêmio. Esse era o ambiente do Flamengo. O Flamengo vai ter eleição agora. E com todo respeito, o cara, se o cara for reeleito, o problema não é meu, quem vota no Flamengo. Mas eu não votaria nesse Landim para porcaria nenhuma, porque o sério ele não acompanha a grandeza do clube. Ok? É a minha opinião. Mas quem vota não sou eu, o problema não é meu. O Flamengo foi nessa situação e o Renato perdeu. Para o Renato, infelizmente, ele passa a ser conhecido como o Alain Delon do futebol brasileiro. Bonitinho, mas não ganha nada. Ele perdeu uma Libertadores para ele no Maracanã. Ele perdeu a Copa do Brasil para o Abel Ferreira. Aliás, o Abel Ferreira vai colocar no cartão de visita. Abel Ferreira, o português ganha sempre do Renato. Ele ganhou Libertadores também pelo Grêmio. Ah, sim, ganhou, mas foi contra o Lanús. ganhou. Mas ganhou, ganhou. Nada, méritos também, não é porque o Lanús mérito, mas de cada três ele ganha uma. Olha a senhora, ele tem uma coisa. O Abel Ferreira de cada duas ganha as duas. Então, não tem jeito de comparar o Abel com o Renato Portalu. Olha a senhora, tem uma coisa que eu queria falar para você o seguinte, que a gente, olhando para o time do Flamengo, sábado, alguns jogadores, o Arrascaeta joga muito mesmo, não jogou no maior nível dele, até porque vinha de condição. Desculpa, eu estou muito gripado. Nós estamos, nós estamos, mas se Deus quiser vai passar. Aliás, está um negócio terrível, a gripe agora demora duas semanas, um mês para passar, pelo amor de Deus. mas agora a gripe agora dá pânico, você não sabe se é gripe ou se é Covid. É, agora tem o tal de ócrimo, como é que é ócrimo, um negócio aí que vem aí, que pelo amor de Deus, eu já fiz até todos os testes, não é Covid, graças a Deus, mas pelo amor de Deus, não vai embora. Mas uma coisa que eu vi, Serotti, é que sabe, na hora que a coisa pegou fogo mesmo, que o Palmeiras começou a mandar no jogo, há um jogador no Flamengo que é muito subestimado, na minha opinião, que jogou bola para caramba o tempo todo, chama-se William Arão. Sim, jogou uma pelíssima partida de futebol, foi um dos melhores da final, não foi do Flamengo não, um dos melhores, jogou muita bola, só que daí acontece. E seria tricampeão da Libertadores, porque ele foi campeão pelo Corinthians. Sim, verdade, verdade. É um belo jogador. Aliás, para levar um qualquer para ser reservado na seleção, levava ele. E esse cara é discutido lá, porque os caras, Arão, Arão. É, porque ele teve problemas. Mas ele é o cara que está jogando, cara. Sim. E olha, agora o André Asperera, é normal, é um erro, erro humano no futebol, ninguém é perfeito, vai acontecer, senão é zero a zero. Tomara que não se abata, bom jogador é, mas não é nenhum gênio. Bom jogador, médio. Bom jogador. Não, dá para jogar, cortador. Dá. Joga no Santos, joga no São Paulo, joga no Corinthians. Joga. Então, é bom jogador, só que tomara não se abata, No Corinthians com o Juliano, o Renato Augusto e o William, ele não joga, não. Ah, eu não vejo tanta diferença dele e do Juliano. Também o Juliano tem muito mais, mais batida do que de tambor usado. Mas é melhor marcador que ele, né? É, tomara não se abata, se bem que eu acho, minha opinião, que vai ficar marcado. Um time grande, cara, é um inferno. O Flamengo que se acerte. Bom, Cortarolo, vamos tratar dos outros times também, que senão acaba o programa. Começar com o São Paulo. Segundo o nosso matemático do programa, Luiz Carlos Cortarolo, chegar a 45 mil pontos no campeonato, resolve tudo. São Paulo, então, não cai mais. Não cai mais. Não cai mais. Segundo, o Alegrão, que tem um site especializado aí, diz que o São Paulo ainda tem 0,9999999% de chances de cair. Mas o São Paulo vai pegar o Grêmio essa semana, não perder para o Grêmio, já será alguma coisa, aí já resolve. O negócio do São Paulo, o Cortarolo, que o Azares, que é o atual presidente do São Paulo, está já começando a mexer nas coisas. O Benítez, afinal de contas, é um novo empréstimo e acabou. Estou negociando com o Independiente. Eu, honestamente, Cortarolo, Benítez, que não aguenta 90 minutos, não pode ser um jogador comprado pelo São Paulo. Minha opinião. Arboleda, que até outro dia, torcedor do São Paulo, ironizava, vestiu a camisa do Palmeiras. Arboleda, tadinho, é um bom cara. Mas o amigo dele é sem vergonha, fez ele vestir a camisa do Palmeiras, é uma dor de cabeça para o resto da vida, para o Arboleda. Ah, vai renovar a conta. Parece que virou salvação. Para mim, Cortarolo, o São Paulo, a partir de já, viu, Azares, tem que começar a pensar no que é uma necessidade urgente. O São Paulo precisa de um goleiro e de um lateral direito para iniciar a temporada. Sim. Como diria o da Tena, ou eu estou errado, Cortarolo? Olha, goleiro tem que contratar dois, né, que na verdade não tem nenhum. O Thiago Volpi não dá nem para ser reserva, está queimado, infelizmente vai ter que buscar um goleiro. Eu acho que o São Paulo está buscando. Na lateral direita tem que se livrar do Ore Ruela, que não joga. Não, o Igor Vinícius... Vai ter que mandar um monte de cara embora, está na cara. Não, o Igor Vinícius é aproveitável, o Galeano pode mandar de volta para a Venezuela, o Gabriel Neves... O Gabriel Neves... É Paraguai. Ah, que mande para Paraguai. Você manda para o lugar errado, coitado. É, mas ele merece ir para a Venezuela. O Gabriel Neves, não sei por que veio, né? Não, tem nem erro. Então, na lateral esquerda, esse é o Elio. Eu acho que o Azares tem que cortar relações com o empresário que fez ele engolir o Gabriel Neves. É, mas aí que está. Às vezes... É azar demais, Azares. É, tá bom. E outra, tem muito estrangeiro lá mesmo. Agora, o Benítez, ou você faz um mapa radiografando o que ele tem, um mapa clínico, para descobrir por que ele não consegue jogar. Porque futebol, tecnicamente falando, ele até é bom jogador. Só que ele não joga. Você não pode contar com ele nunca. Então, sábado mesmo, ele entrou, ele entrou, mas jogou 15 minutos. Aí ele participou, depois ele sumiu de novo. Ele não consegue, ele não tem condição clínica, não é física. Ele parece que é um cara que sente dor o tempo todo. É muito complicado. Eu não renovaria contrato com ele. Eu sou da época. Por exemplo, teve um jogador do São Paulo que era um gênio, aliás, é um gênio, né? Encerrou a carreira. mas que vivia uma tormenta no São Paulo, não conseguia jogar de jeito nenhum. E aí o São Paulo, na época, era um primor técnico, descobriu que o problema do jogador não era nada aquilo que se pensava, era um outro. Aí conseguiram afastar ele de alguns problemas, ele, pum, voltou a jogar. Mas se o São Paulo não tem ninguém hoje com habilidade suficiente para descobrir o que esse rapaz tem, então é melhor parar por aqui a relação. não aguenta jogar. Infelizmente, que ele é bom um jogador promissor, pelo menos, sim, mas não joga. Não é que não joga aqui, não jogou no Vasco, não jogou no Independiente. É um mistério. E no ataque, o São Paulo tem que emprestar rapidamente o Pablo, vender, devolver o Éder para a China, sabe? Não, não vai mais, ele vai encerrar a carreira. Ah, então, que encerre, porque não ajudou em nada, o São Paulo tem que fazer, buscar algumas alternativas aí. Agora, que está livre de rebaixamento, está, tranquilo, a vitória foi muito importante, foi difícil, hein? O Sport também é um time ruim, dois times ruins, mas o São Paulo é um pouquinho melhor. O que criaram de chance e jogaram bola fora, os dois times têm um ataque péssimo. Deu raiva, Serotti. Está parecendo eu jogando aqueles joguinhos de videogame lá, que é de futebol, eu não manjo, de futebol eu gosto, mas de jogar aquilo lá não manjo nada, meu time sempre é uma porcaria. Bom, São Paulo tem o Corinthians também, por incrível que pareça, hoje já saiu uma discussão na internet, Porta Lula, porque o Renato Portalupe está desempregado, e aí já começaram, ah, ô, Renato, aí os outros, ah, ele legou fogo, não quis o Corinthians, o fato é que o Corinthians está classificado para Libertadores, cara. A dúvida no Corinthians, que pode ser resolvida em breve, é se começa na fase de grupos ou não, mas que está na Libertadores, era impensável isso, há quatro meses atrás. Mas aí que está, Serotti, eu acho que aí é ponto para a diretoria. de corentiano que já estava pedindo para o Papai Noel uma calculadora para ver se o time escapava. Isso, mas aí que está. Os corentianos já estão achando, pera aí, agora vai, calma, mas querem a cabeça do Silvinho a qualquer custo, Porta Lula. É, mas já estão falando em mantê-lo para o ano que vem, ele classificou o time para Libertadores, aquela coisa toda. Agora, Serotti, eu vejo a você, eu acho que a diretoria do Corinthians trabalhou bem, ela trouxe jogadores que melhoraram, qualificaram o time e o Chile hoje melhorou muito. Mas que vieram. Não, alguns jogadores entraram, o Giuliano quando jogou, jogou bem, o Reinaldo Augusto tem jogado bem, a Rara às vezes tem ido mal, o próprio William agora está voltando, é um jogador muito acima da média, o Guedes é muito bom jogador, ou seja, o Corinthians, você olhava para o Corinthians no início do campeonato, do meio para frente era muito complicado escalar o time do Corinthians. Nossa, diretoria, aí entra o que? A experiência de um Roberto de Andrade, o pessoal que está trabalhando lá no departamento pessoal, o próprio Duílio, que já está há um tempo lá, e foram buscar, tiveram a chance no mercado de trazer jogadores que tinham já alguma identidade com o Corinthians, então, na verdade, o Corinthians, quando começou o campeonato, era para disputar da tabela para baixo, metade para baixo, ou seja, ia disputar por uma sul americana e para não cair. a campanha do Corinthians ia ser, na nossa opinião, na avaliação de todo mundo, até de corintiano, é igual o de São Paulo e do Santos. Hoje, hoje o Corinthians está lá junto com o Bragantino e o Palmeiras como a melhor campanha do futebol paulista, aliás, está melhor que o Bragantino. E como já é G5, o Corinthians deve ir direto para a fase de grupo, coisa que não acontecia há muito tempo. Eu acho que não. eu entendo os bastidores do Corinthians como ninguém. Eu fui vítima deles também. O que fizeram comigo no Corinthians é o que estão fazendo com o Silvinho a semana passada. Uma perseguição nas redes sociais, e-mail indo para lá, e-mail indo para cá. Para que isso? Mas eu entendo como que funcionam os bastidores do Corinthians e vamos ver o que eles vão fazer. Tomara, não fazem caca, porque eu conheço tanto o presidente, que eu tenho o maior carinho por ele, do William Monteiro Alves. Tenho carinho, gosto dele. Como o Roberto Andrade, que é um cara que era o meu, o cara que me contratou na época do Corinthians, um cara que eu tenho um profundo respeito. Eu sei a diferença dos dois. Se depender do Roberto, mexer jamais. Se depender do Will, ele ouve todo mundo. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o Corinthians conseguiu fazer aquilo que ninguém esperava, porque eu não ia na Libertadores da América. pronto. Você vê. E o Santos, por exemplo, do Quartarolo, chegou aos 46 pontos. Não sei, vou perguntar ao matemático Luiz Carlos Quartarolo. 46 é melhor do que 45, isso é óbvio. Já está livre. Mas está com um jogo a mais. Não interessa, os outros têm que jogar também. Também está, sobreviveu. Não cai mais. 45 já não cai mais. Fez 46, podia até ter vencido do Internacional, que está uma draga desgraçada, né? Mas a verdade é que o Santos hoje é incrível isso, né? Se o Santos tivesse ganhado do Internacional, passaria a frente do Internacional e estaria de olho na oitava colocação no campeonato para a Copa Libertadores. É brincadeira, apesar da péssima campanha. É ponto para o Carilli, que realmente buscou alternativa. ontem, por exemplo, ele jogou no... Ele merece uma estátua. Sim, ontem ele jogou num 3-4-3, num 3-5-2, ele mexe bem as peças com o que ele tem e se você olhar o que o Santos tem não é tanta coisa assim para sobrar. Ao contrário, falta sempre. Ele nunca veio a público reclamar de que faltava reforço, de que não ia dar. Ele fez o trabalho dele. O primeiro passo era se livrar de qualquer perigo quanto a rebaixamento. Se livrou. Agora vai tentar entrar numa sul-americana, ou pelo menos beliscar e uma pré-libertadores. Tem o Flamengo e tem o Cuiabá pela frente, né? É coisa... É coisa difícil para acontecer. É. Acho também que o Santos conseguiu sobreviver. Agora, a grande pergunta no Santos é se dá para sonhar com algo melhor em 2022. Não creio. Difícil. Não creio. Difícil. Desculpe, mas ainda continuo fortemente gripado. Nós todos. Acho difícil. em todo caso, vamos ver o que o Santos consegue fazer da vida dele. Corta a mão. Você viu o que o Rueda falou, Seródi? Você viu? O que ele falou? Aliás, hoje e agora... O que o Rueda falou, só para encerrar? Pode falar. Aqui você manda. Não, o Rueda falou outro dia em uma entrevista que foi na Rádio Bandeirantes para o Capelanes ou para o Vinícius é que ele está pagando quatro ou cinco treinadores que passaram e que ele fez acordo com o São Paulo e com o Dorival Júnior, com aquele lá, o português que passou e não ficou, o Jesualdo. E que, cara, com o argentino que foi embora e que só aí o que ele gasta por mês é um absurdo. Ele tem que pagar. Então, eu falei assim, olha, é muito complicado. e isso que você falou do sonho do ano que vem, não tem ativo para vender. Que jogador que o Santos tem para vender que tem, assim, muito comércio, muito mercado? O João Paulo... Tem jogador que nem me embora. Tem jogador que nem me embora. Mas que não dá lucro, né, o Serotti? Então, o Santos está numa sinuca de bico porque o crédito da praça deve ter melhorado porque o time tem pago algumas dívidas, mas a verdade é que sem dinheiro vai ser difícil, vai ser um ano terrível novamente. Tem razão. Bom, vamos ao palpitão. Donete, se você... Eu não acertei porcaria nenhuma. Não, não, acertei. Foi 2x0 para o São Paulo. Então, acertei 1. Ok? O Quartarolo acertou 2. O Quartarolo acertou Palmeiras 2 e Flamengo 1. A gente explicou na hora que era o valor, o resultado do campo de jogo. 120. Eu acertei São Paulo 2x0 no esporte, o Quartarolo acertou Internacional e Santos 1x1. Portanto, o palpitão está 41 para o Quartarolo, 43 para mim. Eu ainda me sinto um atlético mineiro. Aliás, atlético deve ser campeão sem jogar nesta terça-feira. Já é, 0,0000001%. Atende o Alegrão aí. É, não, é o Lucas Neto. Já, já a gente vai ligar para ele. Enquanto tiver 0,00001%, a gente não pode dizer que é campeão, segundo o Alegrão. Certo? É. Não, é campeão. Galo campeão. Já deu até volta olímpica ontem, já fez festa, beleza. Apesar daquele pênalti nas costas, você já viu o pênalti no ombro e nas costas? É. Aliás, o VAR, o VAR, nós brasileiros já temos dito isso desde o começo. O Brasil vai destruir o VAR. Pode ter certeza. Nós esculhambamos tudo. E o pênalti no Corinthians? E o pênalti no Corinthians? Aqui é o seguinte, se inventar o semipresidencialismo, nós avacalho. Avacalho. Se inventar, nós avacalho. Monarquia, nós avacalho. Ditadura, avacalho. Avacalho. Aqui não tem jeito, cara. Aqui não tem jeito. Não tem jeito. É verdade. Não, não tem jeito. Bom, vamos lá então, Quartarolo, Flamengo e Ceará nesta terça-feira. Flamengo e Ceará? É. 2x1, Flamengo. O jogo não vale nada, 2x0, Flamengo. Cuiabá e Palmeiras, vai. Cuiabá e Palmeiras? Palmeiras devem ir com um time misto, né? Eu colocava torcíria para jogar. 1x1. 1x1. Eu vou colocar Cuiabá 1x0. Bahia e Atlético Mineiro é o jogo de título na quinta-feira. O Atlético já deve entrar campeão, sei lá. É, com faixa e tudo, né? Bahia e Atlético Mineiro? É. 2x0, Atlético Mineiro. O time do Bahia é ruim, vai 3x1 para o Atlético Mineiro. E Grêmio e São Paulo é um jogo que pode definir também a missa de sétimo dia do time do Grêmio. 1x1. Poxa, você está acreditando, hein? 0x0. Tá bom. Bartarolo, dá um beijo em todo mundo aí que o pessoal já está esperando para a próxima, Bartarolo. Tá bom. Um abraço, gente. Boa semana para todos vocês. Um abraço ao pessoal da Altv, onde nós estamos mais uma vez aqui com o Futebol em Rede. Futebol em Rede toda segunda-feira às 8h da noite e toda sexta-feira também às 8h da noite. Nessa terça-feira tem um especial do Palmeiras. Futebol em Rede entrevista a partir das 20h nas redes sociais e também na Altv. Fique conosco, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Vá no YouTube, se inscreva, se inscreva, se inscreva, youtube.com barra Futebol em Rede tudo junto e nós estamos lá com a programação e também com muitos entrevistados para você. Um abraço, boa semana, Cerotti. Um beijo para todos vocês. Faço questão, vá lá no nosso canal do YouTube, se inscreva que vai ajudar bastante a gente. Quer participar da promoção da camisa? Futebol em Rede contato arroba gmail.com Quer participar da festa em 2022? Futebol em Rede contato arroba gmail.com Um beijo para todo mundo, muito obrigado, até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Agradecimento especial ao nosso Sérgio Oliveira que trabalhou hoje perfeitamente nos seus mínimos detalhes. Como sempre, como sempre. Um beijo para todos vocês, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede. Futebol em Rede. Futebol em Rede. Futebol em Rede.